Show! 96 FM Faz o dedo a Deja Vu Música nova que tá no palco MP3 Pra essa galera de Natal, coxinha e seu paixão na quadra de Deja Vu Sucesso! 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 Hoje é um dia, prepare o bastidão Se liga, eu vou achar que é muita tentação DJ Juninho, não pare de mexer Nessa festa agitada, se suiga pra valer Hoje é um dia, prepare o bastidão Se liga, eu vou achar que é muita tentação DJ Juninho, não pare de mexer Nessa festa agitada, se suiga pra valer Fazendo o dedo, você vai me acompanhar É o dedo a Deja Vu Você vai se amar Fazendo o dedo, o planeta vai girar Que loucura, que loucura O biquichão vai começar Vai, 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 vai É aqui No imbalo é pressão E gotas de emoção Hoje é um dia Prepara o bastão Se liga eu vou mostrar que é muita depressão De juninho Tu pode mexer nessa festa agitada Se suiga pra valer Hoje é um dia Prepara o bastão Se liga eu vou mostrar Pedação De juninho Tu pode mexer nessa festa agitada Se suiga pra valer Fazendo D Você vai acompanhar É o dedo a deixar o vovô Você vai se amarrar Fazendo D O planeta vai girar Que loucura, que loucura O big show vai começar Vem, 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 Sou do menino é aqui, do imbalo é pressão Que contagi a mochidão, faz o tempo pra sacudir Sou do menino é aqui, do imbalo é pressão Que contagi a mochidão Mas o tempo é sacudir Sou do menino é aqui, do imbalo é pressão Que contagi a mochidão Sucesso maravilhoso pra essa galera ainda curtir Dejavô, entretenimentos, parte de geninho